Quem falou que lutar contra o sistema seria fácil? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Javier Milley, sem dúvida, é uma grande novidade no meio político latino-americano, e por que não, mundial. Ele é um legítimo outsider, um cara que apareceu do nada na política, e que com sua aparência peculiar e suas ideias disrupitivas, conseguiu garantir para si um forte apoio popular. A verdade é que sua eleição para presidente da Argentina surpreendeu até mesmo a nós, libertários. Contudo, todo o establishment segue firme em sua tentativa de boicotar o governo do presidente Ancap. A grande mídia, a velha política e o funcionalismo argentino, todos estão unidos contra Milley. Também a esquerda latino-americana faz coro a essa gentalha. Apesar de toda essa opção, porém, Javier Milley chegou chegando no governo, como sempre deveria ser feito, diga-se de passagem. Em apenas dois meses de mandato, o presidente Cabeludo saturou a oposição e o Congresso da Argentina com um duplo pacote de medidas que soma mais de mil artigos, o chamado Plano Motosserra. Em primeiro lugar, Milley emitiu o Decreto de Necessidade e Urgência, DNU, contando com 366 artigos. Esse primeiro decreto ainda precisa ser apreciado pelas comissões do Congresso argentino, antes de ir à votação no plenário. Já na sequência, Javier Milley anunciou a chamada Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos, vulgarmente conhecida como Lei Omnibus, termo do latim que significa para todos, indicando que essa lei vai incidir sobre praticamente tudo. Nas palavras do próprio presidente, esse é, abre aspas, um projeto de lei que pode muito bem determinar o destino, fecha aspas, da Argentina. E disso nós não temos a menor dúvida. Contudo, nesse momento, a oposição a Milley parece ter despertado. Antes mesmo de chegar ao Congresso, para apreciação, alguns pontos trabalhistas do pacotaço do presidente foram suspensos pela justiça da Argentina. Dias depois, foi a vez de todo o trecho sobre a reforma trabalhista contida nesse projeto de lei ser suspenso na justiça, a pedido da Confederação Geral do Trabalho, que é como uma cute dos hermanos. Ainda assim, aos trancos e barrancos, a Lei Omnibus, com seus 664 artigos, conseguiu chegar ao parlamento do país. Nas comissões do Congresso, quase metade dos artigos propostos pelo governo caiu, mas isso aconteceu com autorização do próprio Milley, que sabe bem como a banda toca. É aquela história, o presidente pediu 10 para conseguir 5. Em resumo, o governo abriu mão dos artigos de reforma fiscal, diminuiu o número de estatais aptas para a privatização e ainda reduziu a possibilidade de aumentar seus próprios poderes. A coisa parecia muito bem azeitada entre executivo e legislativo, e de fato, o Milley obteve uma grande vitória junto ao Congresso argentino no começo de fevereiro. Os dias que antecederam a votação foram bastante quentes. Parlamentares realizaram debates acalorados no Congresso, discussões que chegaram a se estender até a meia-noite da véspera de votação. Enquanto isso, os pelegos do funcionalismo público faziam baderna fora do prédio do parlamento, como sempre acontece. Ainda assim, no dia 2, o texto geral da Lei Omnibus foi aprovado, com 144 votos favoráveis aos projetos de Milley. Esse resultado foi surpreendente, porque o partido governista possui apenas 38 cadeiras no parlamento, de um total de 257. Essa parecia ser uma grande vitória para Milley, e de fato foi, mas ainda tinha muita água para rolar debaixo dessa ponte. Isso porque na semana seguinte seriam votados os destaques ao texto aprovado. E foi aí que a Lei Omnibus começou a fazer água. Graças à pressão dos governadores das províncias, os parlamentares começaram a derrubar artigo por artigo do texto aprovado, com vistas a simplesmente depenar o pacote de medidas. Em resposta, após a derrubada do sexto artigo seguido, o próprio Milley solicitou a seus aliados que pedissem a suspensão da votação. Isso aconteceu e agora a lei em questão voltou a estaca zero, ou seja, ao debate nas comissões. Obviamente, esse resultado representa uma verdadeira traição dos parlamentares ao governo de Javier Milley, além de significar que a oposição está disposta a destruir a Argentina, se isso destruir também o governo do libertário. Por óbvio, Milley criticou fortemente os traidores da pátria. O presidente afirmou em seu X, antigo Twitter, abre aspas, a casta se posicionou contra a mudança que nós, argentinos, votamos nas urnas. Sabemos que não será fácil mudar um sistema onde os políticos enriqueceram as custas dos argentinos e se levantam para trabalhar todos os dias. Fecha aspas. Mas e agora? Quem poderá defender o Milley, e por consequência todo o povo argentino? É o fim da linha para o governo libertário? Na verdade, Javier Milley perdeu apenas a batalha, e ele certamente tem algumas cartas na manga. Em primeiro lugar, o presidente deixou claro, após a derrota no parlamento, que ele vai emitir ainda mais decretos para governar a revelia do parlamento. Isso faz sentido e costuma funcionar. O PT meio que fez isso aqui no Brasil durante algum tempo, governando por meios de medidas provisórias, principalmente na era Dilma. Após o retorno da lei Omnibus à estaca zero, Milley afirmou que esse pacotaço de reformas representava apenas 25% do corte de gastos previstos pelo seu governo. Ou seja, vem chumbo grosso pela frente. E ele não virá na forma de leis a serem submetidas ao parlamento, mas sim na forma de decretos. Segundo cálculos do próprio governo, existem pelo menos 3 mil pontos que podem avançar sem autorização do Congresso. Podemos, portanto, esperar profundas reformas na Argentina nas próximas semanas. Mas Milley não vai se restringir a tentar novamente por outros meios. Ele vai também sacanear seus opositores. Na sequência da derrota da lei Omnibus no Congresso, o porta-voz do governo, Manuel Ardoni, afirmou que os governadores das províncias, responsáveis por pressionar pela queda do projeto de lei, vão pagar a fatura das novas reformas a serem propostas por Milley. Nas palavras do porta-voz, abre aspas, Infelizmente, agora o ajuste terá que ser maior e os governadores das províncias serão os mais afetados, fecha aspas. Ele ainda complementa, abre aspas, Será necessário rever cada uma das rubricas de despesa para cumprir o equilíbrio orçamentário, fecha aspas. Em outras palavras, Milley vai machucar seus adversários onde dói mais, no bolso. Existe ainda a possibilidade de que o presidente convoque um plebiscito para que o povo argentino demonstre diretamente seu apoio às medidas propostas ao parlamento. Esse tipo de situação sempre representa um risco para o governo, uma vez que o povo pode simplesmente votar contra as propostas, o que enfraqueceria sua governabilidade. Contudo, ainda que o resultado de uma consulta popular seja positivo para Milley, a verdade é que, de acordo com a lei argentina, esse plebiscito não seria vinculante. Ou seja, seu resultado não obriga o Congresso a nada. Independentemente de quais sejam os próximos movimentos de Milley, contudo, a verdade é que ninguém falou que o caminho rumo à liberdade ia ser fácil. Ele próprio sabia disso muito bem. O sistema é bruto parceiro. É claro que o Estado e seus asseclas iriam reagir à tentativa de diminuição do seu próprio poder. Javier Milley é um corpo estranho a ser fagogitado pelo sistema, e no fim das contas, ele tem total consciência de como a coisa funciona. Porém, os resultados das eleições estão frescos na memória de todos os argentinos, e isso continua dando força para o presidente. Prova disso é que o Congresso esperou Milley sair do país para votar contra seu pacotaço de medidas de liberdade econômica. Só que o presidente não deu o braço a torcer, e ao invés de simplesmente baixar a cabeça, ele preferiu dobrar a aposta. No fim das contas, Javier Milley sabe que está fazendo a coisa certa, e os demais políticos também sabem disso. Afinal de contas, não há futuro na Argentina que não passe pela redução do Estado e pela liberdade econômica. Só que a velha guarda da política e seus asseclas da mídia e do sindicalismo sabem que esse será seu fim se as coisas funcionarem para Milley. Uma vez que a liberdade econômica for compreendida pelo povo como caminho para a prosperidade, então o retorno ao antigo status quo por parte de um sucessor do atual presidente seria muito mais difícil. Levaria décadas para desfazer tudo o que Milley está fazendo, sem causar uma grande comoção popular. Todos esses parasitas já estariam mortos quando isso acontecesse, ou seja, para eles é preciso cortar o mal, ou nesse caso, o bem, pela raiz. Fica, portanto, para todos nós uma importante lição a respeito do funcionamento do Estado. Ele é formado basicamente por parasitas. Só que a máquina estatal, ao contrário do que possa parecer, não é um sistema plenamente centralizado, onde imperam a lógica e a racionalidade. Se assim fosse, o Estado argentino e qualquer outro se manteria num tamanho estável para não sufocar a galinha dos ovos de ouro. Assim, a sociedade produtiva seria sempre capaz de suprir as demandas desses parasitas sedentos por sangue. Não, definitivamente não é assim que a coisa funciona. No arranjo estatal, cada indivíduo quer melhorar o seu lado, ainda que às custas do todo. Ou seja, trata-se de um caso evidente de tragédia dos comuns. O Estado argentino, formado por milhões de interesses particulares, quer continuar destruindo o país para evitar a redução do seu poder, simbolizado por Javier Milley. Para cada indivíduo nesse sistema, não importa se a coisa toda vai desmoronar, o importante é safar seu próprio lado. É contra esse sistema, o mais profundo, o mais arraigado, que Javier Milley está lutando. E, sem sombra de dúvidas, essa guerra cheia de derrotas e de vitórias não será nada fácil. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Quinta Essência, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigo de você também. Acesse visiolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!